Sexta-feira a sua linda finalmente chegou e é lógico que a gente vai trazer pra você as melhores dicas pra você se divertir muito nesse final de semana. Conhecido por Implacar aí um monte de trilhas sonoras em novelas, o Diavan vai estar aqui nessa sexta-feira no Luso, em São José dos Campos. Ele vai fazer um show recheado de sucessos e também de músicas do CD que ele lançou no ano passado. Você não pode perder. Eu aposto que o meu amigão Luiz Salles deve estar super animado porque o Raça Negra vai passar por Taubaté nessa sexta-feira. Então pra você que curte o pagode dos anos 90, super nostalgia, esse é o seu lugar. Se você gosta de músicas tocadas em versão clássica, grandes sucessos aí da música pop e em uma versão mais sofisticada, você pode ir até ao Teatro Municipal de São José dos Campos nesse sábado porque vai ter um show super legal com a orquestra de Heliópolis. Tá na hora de tirar o seu cosplay do armário e sair pra rua porque em São Sebastião vai ter o São Sebastião Geek nesse final de semana. No sábado vai acontecer ali na Praça de Eventos e vai ter vários cosplays e também vai ter campeonatos de jogos, vai ter produtinhos geeks, tudo que você gostar de mais nerd e atual. Ô Plantinha, você gosta de raça negra? Eu sei que você gostou desse vídeo, então continua acompanhando a gente na próxima sexta-feira com mais dicas culturais. E se você quiser ver outros conteúdos de cultura aqui no Jornal Vale, é só deixar seu comentário e sua sugestão. Então até semana que vem que eu vou ficar aqui com a minha plantinha. E se você quiser ver outros conteúdos.